Boa noite, meu povo. Vocês do YouTube estão conseguindo me ver, me ouvir bem, tudo certinho? Gente, desculpem aí, eu achei que eu já tinha começado a transmissão pra cá, mas não, na verdade eu tinha começado só comigo, né? Faltou clicar num botão aqui pra começar. Vamos lá, pessoal, vocês estão no YouTube, nome completo aí no chat, por favor, e volta na sua certidão de nascimento, por gentileza. Tá bom? E vamos lá, pessoal, controle de constitucionalidade. Hoje a gente vai falar sobre o controle concentrado. A gente já viu o que é inconstitucionalidade, os tipos de inconstitucionalidade que a gente pode ter. A gente já viu o controle difuso, né? Agora a gente vai falar no controle concentrado. Começando com a origem dele, como é que ele nasceu, como é que ele surgiu, o desenvolvimento dele até os dias atuais. Abordando hoje especificamente a ADI no STF. Hoje a gente vai ver a parte histórica, a formação, o que é o controle concentrado. E a gente fecha hoje falando da ADI, a ação direta de inconstitucionalidade. Tá bom? Então, esse é o nosso tema, esse é o nosso assunto de hoje. Tá ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui o povo do MIT. Pronto. Já peguei o nome de vocês quatro. Vou vir pra cá agora. Pronto. Pronto, Luana, Lívia, Matheus. Peguei o nome de vocês. Pronto. Gente, vocês do YouTube estão me ouvindo e me vendo bem, né? Afinal de contas, estão respondendo aqui. Então, tudo certo. Gente, só uma observaçãozinha agora. Agora eu vou entrar na parte de conteúdo propriamente, sabe? Eu vou entrar efetivamente no conteúdo mesmo. E aí, agora que eu vou entrar no conteúdo... Nicole, querida, nome completo, tá bom? Por favor. Agora que eu vou entrar no conteúdo, eu vou... Agora sim. Provavelmente foi o erro na hora de digitar, né, Nicole? Porque vieram as duas na sequência aqui. Tá, tá. Então, provavelmente, você colocou e enviou por engano. Vamos lá. Então, gente, vou suspender agora um pouquinho a chamada, tá bom? E aí, vou retomar aí no final da aula. Tá certo? Porque, enfim, eu não posso passar também a aula toda fazendo chamada, né? Não tem condições. Então, quem respondeu até agora, ótimo. Quem não respondeu, chamada encerrada. Pronto. Chamada encerrada. Então, agora é só no final da aula, tá bom? Poxa, Pablo, por quê? Porque, gente, eu não posso passar a noite toda fazendo chamada e eu também, infelizmente, não posso permitir que vocês cheguem só, sei lá, 20 para 8, só para responder. Então, precisamos desse equilíbrio. Precisamos equilibrar as coisas. Então, tá, vamos lá. Gente, não vou pegar o nome de vocês agora, tá bom? Vocês vão ter que digitar depois, novamente, depois. Vamos lá, vamos para a parte de conteúdo, pessoal. Vamos falar do conteúdo propriamente dito. Controle de constitucionalidade, a gente já sabe, é a verificação da incompatibilidade ou da compatibilidade das normas com a Constituição, não é? A gente já falou do controle difuso. A gente vai ver agora o controle concentrado, tá bom? E o que é que a gente tem para falar sobre o controle concentrado? O controle concentrado também é chamado de controle abstrato, controle inabstrato, controle direto, controle por via de ação, controle por via principal e controle de inconstitucionalidade em tese. Por que isso tudo? Por que esses nomes? Por uma razão muito simples. Vamos lá, começando com o controle concentrado. Por que ele recebe esse nome concentrado? Porque ele fica concentrado, reunido em um único tribunal, que é o STF, tá bom? Por que ele é chamado de controle abstrato? Lembra que no controle difuso a gente tinha um caso concreto e dentro desse caso concreto tinha um incidente de inconstitucionalidade e a partir desse incidente é que, enfim, era necessário resolver esse incidente para poder se resolver o caso concreto. Pronto. Aqui, pessoal, a situação é diferente. Aqui não existe um caso concreto. Não existe João processando José, não existe Pablo processando ninguém. O que acontece aqui é apenas e tão somente o seguinte. Você tem uma lei que aparentemente é inconstitucional, paira alguma dúvida com relação à constitucionalidade dessa lei e você aciona o STF para apreciar essa inconstitucionalidade. Então, aqui não tem caso concreto, não tem uma pessoa processando a outra. É apenas uma lei e essa lei aparentemente é inconstitucional. O STF vai decidir se essa lei é constitucional ou inconstitucional, tá bom? Então, essa é a situação. É assim que funciona. Por isso que a gente chama de controle abstrato, porque não tem um caso concreto. Controle inabstrato é a mesma coisa. Controle direto. Por que direto? Porque aqui, pessoal, enquanto no controle difuso existe um incidente de inconstitucionalidade, é um acidente de percurso que a gente resolve para poder resolver o caso, aqui não. Aqui o problema é diretamente a lei inconstitucional. Aqui a gente vai direto nessa danada dessa lei. Não por acaso o nome da ação é a ação direta de inconstitucionalidade. Também é chamado de controle por via de ação, porque vão existir as ações constitucionais específicas, ADI, ADO, ADC e ADPF. Controle por via principal, porque não é um incidente. Aqui o foco da ação é verificar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei, tá certo? E controle de inconstitucionalidade em tese, porque você faz essa comparação entre a lei e a Constituição em tese. Não existe um caso concreto. Então essa é a razão dos nomes, tá bom? Essa é a razão dos nomes. Vamos lá, qual a origem desse negócio? Quando você pegar o livro, você vai ver que a origem foi o Kelsen, né? Hans Kelsen criou isso para a Constituição austríaca, né? E todo mundo acredita nisso. Coloquei até uma citação aí do Alexandre de Moraes, que era professor de Direito Constitucional, agora é ministro do STF e tal. O que é que o Alexandre de Moraes vai dizer? Ele vai dizer, Hans Kelsen, criador do controle concentrado de constitucionalidade, justificou a escolha de um único órgão para exercer o controle de constitucionalidade, salientando que, se a Constituição conferisse a toda e qualquer pessoa competência para decidir esta questão, dificilmente poderia surgir uma lei que vinculasse os súditos do direito e os órgãos jurídicos, devendo evitar-se uma tal situação. A Constituição apenas pode conferir competência para tal a um determinado órgão jurídico. Então isso são palavras do Alexandre de Moraes. E logo começa já dizendo, Hans Kelsen, criador do controle concentrado de constitucionalidade. Tá errado, tá bom? O Kelsen, de fato, levou a fama de ter criado esse negócio, mas não foi ele. O Kelsen, aliás, ele leva a fama de ter criado muita coisa que ele não criou, né? Aquela metáforazinha da pirâmide normativa, o pessoal fala a pirâmide de Kelsen como se ele tivesse criado, mas na verdade não foi ele, foi um aluno dele. Ele, enfim, teorizou sobre o escalonamento das normas, sobre a Constituição está acima da lei, a lei está acima, sei lá, a bota administrativa, etc. Mas não foi ele quem criou essa metáfora da pirâmide, tá bom? E não foi ele quem criou o controle concentrado de constitucionalidade. O negócio, na verdade, nasceu, surgiu aqui na América Latina. Então, a Constituição da província colombiana de Cundinamarca, de 1811, estabelecia via de ação direta, aberta e pública para controle de constitucionalidade. A Constituição venezuelana, de 1858, criou a ação pública de inconstitucionalidade. E a Constituição colombiana, de 1858, estabeleceu que a Corte Suprema poderia suspender leis locais. Então, esse controle nasceu, na verdade, aqui na América Latina, certo? Na Colômbia e na Venezuela. O Kelsen sabia disso? Talvez, quando era aprovada uma Constituição aqui na América Latina, as pessoas ficavam sabendo na Europa, né? Então, nem sempre tinham interesse em acompanhar de perto e tal. Também não era tão fácil, não tinha internet como tem hoje. Mas, enfim, era possível ter acesso a esse tipo de informação. Se o Kelsen sabia ou não, eu não tenho como saber com certeza. Mas dizer que foi ele que criou, não, não foi, tá bom? Se o negócio já existia antes, como é que foi ele que criou, né? Então, isso não significa que Kelsen não tenha sido inteligente? Não significa que Kelsen não tenha, que a obra dele não tenha qualidade? Claro que tem, né? Kelsen foi, provavelmente, o maior jurista do século XX. Existem outros que podem disputar esse título com ele? Existem. Herbert Hart, nosso Pontes de Miranda, né? Francisco Cavalcante, Pontes de Miranda. É uma obra monumental, gigantesca. Então, e outros. Talvez Alf Ross, Ronald Workin, talvez, não sei. Existem alguns juristas. Carlos Cossio, na Argentina, certamente. Existem alguns juristas que podem disputar com ele. Mas, provavelmente, a imensa maioria das pessoas considera que ele é o maior jurista do século XX, tá bom? Então, ele foi brilhante, né? Teve os méritos dele. Mas dizer que foi ele que inventou, aí já é forçar um pouquinho a amizade, né? Já é querer que ele tenha feito uma coisa que ele não fez. Tá, e o que é que Kelsen fez? O que é que Kelsen criou? Bom, ele é responsável, basicamente, pela tese, né? Pela teoria do legislador negativo. Qual a importância do Kelsen? Ele cria essa teoria, né? Aí são duas citações dele. Ele vai dizer. A anulação de uma lei é uma função legislativa. Um ato, por assim dizer, de legislação negativa. Um tribunal que é competente para abolir leis, de modo individual ou geral, funciona como um legislador negativo. A possibilidade de uma lei emitida por um órgão legislativo ser anulada por outro órgão constitui uma restrição digna de nota, do poder deste primeiro órgão. Tal possibilidade significa que existe, além do legislador positivo, um legislador negativo. Um órgão que pode ser composto segundo um princípio totalmente diferente daquele do parlamento eleito pelo povo. Então, um antagonismo entre os dois legisladores, o positivo e o negativo, é quase que inevitável. Esse antagonismo pode ser diminuído, estabelecendo-se que os membros do tribunal constitucional serão eleitos pelo parlamento. Então, Kelsen, ele era um democrata. E ele era contra essa ideia de que qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional. Pode deixar de aplicar uma lei porque é a lei inconstitucional. O que ele pensava? E ele tinha razão, ele estava certo. Poxa, vamos pensar em termos de Brasil. Você elege 513 deputados, todos eleitos democraticamente. Você tem 81 senadores também, todos eleitos democraticamente. Esses deputados e esses senadores aprovam um projeto de lei. Esse projeto de lei vai para o presidente da república, também democraticamente eleito. Esse presidente da república sanciona e manda, promulga e publica a lei. Tá, aí vem um juiz, um cara só, porque na cabeça dele ele acha que é a lei inconstitucional e ele deixa de aplicar essa lei num caso concreto. Isso é muito perigoso. Ah, Paulo, mas o juiz estudou, ele passou no concurso. E daí? Isso não garante nada. Bom seria se isso fosse garantia de alguma coisa. Sei lá, vamos pegar um exemplo aqui recente. Aquele desembargador lá do... Que deu uma carteirada nos guardas municipais porque não queria usar máscara e fez aquela coisa toda. Tá, e aí? Aquele cara é inteligente. E aí? Isso não garante que ele esteja, sei lá, que ele seja sempre uma pessoa, sei lá, equilibrada, que faça sempre o que a gente espera que um juiz faça. Eu fico falando essas coisas, fico brincando com essas coisas, daqui a pouco eu sou processado. Hoje eu já falei do Alexandre de Moraes e já falei agora do desembargador. Aqui um dia eu recebo um processinho aqui em casa. Mas veja, tô falando, gente, tô falando só pra fingir dar. Tá, Alexandre de Moraes, desembargador, queridos? Pronto, agora tá tudo certo. Então, tá. Eu não conheço ele, não sei se ele é uma boa ou é uma má pessoa, mas tá. Aquele comportamento dele, convenhamos, não é um comportamento adequado para um magistrado. Pode ser uma fase, pode ser que ele estivesse num dia ruim, alguma coisa assim? Pode, com certeza pode. Mas aí você para pra pensar, o juiz num dia ruim pode deixar de aplicar uma lei que foi democraticamente feita, construída pelos representantes eleitos do povo. Então, isso é perigoso. E aí o Kelsen cria essa teoria do legislador negativo, tá certo? Então, enquanto você teria o parlamento, que seria o legislador positivo que faria a lei, você teria um órgão, né, cuja função seria apenas retirar as leis inconstitucionais do ordenamento. Então, seria um legislador negativo. Um produz a lei, é o positivo. O negativo retiraria aquelas leis que são inconstitucionais do ordenamento jurídico. Essa é a tese do Kelsen. Isso faz sentido? Bom, de certa maneira até faz, né? De fato, se um determinado órgão apenas retira as leis do ordenamento, então tá, esse órgão a gente pode considerar que ele é um legislador negativo. Afinal de contas, a função dele é retirar a lei do ordenamento. Mas se você achar, se você pensar que ele é um legislador negativo porque ele não cria direito novo, aí você pode estar enganado. Porque, olha só, eu tenho uma Constituição, tá certo? E aí aparece uma lei. Essa lei diz que não. A Constituição provavelmente diz que sim. Essa lei diz que não, tá certo? Se essa lei diz que não é declarada inconstitucional e retirada do ordenamento, se ela sai do ordenamento, então você retirou o não, fica valendo agora o sim. Então mesmo o legislador negativo, ele acaba criando, mesmo sem querer, direito novo. Mas enfim, foi o que o Kelsen conseguiu fazer lá no século XX, primeira metade do século XX. Foi uma teorização interessante. Merece elogio o fato de ele ser um democrata radical, ser totalmente um defensor apaixonadíssimo da democracia e crítico, inclusive, de certa forma, crítico do controle de constitucionalidade pelo judiciário, justamente por ser um democrata, por ser um defensor da democracia. Então, bom, em poucas palavras, rapidamente, isso é o que a gente tem pra falar sobre o Hans Kelsen, tá bom? Sobre a teorização do Kelsen. O que mais? O que mais que a gente tem pra falar desse danado, desse controle de constitucionalidade? Vamos lá, pessoal. Então, Kelsen tem essa importância, né? E, enfim, ele foi quem teorizou o negócio e acabou levando a fama. O que a gente tem pra falar mais? No Brasil, como é que esse negócio chega no Brasil? A nossa primeira Constituição a falar de controle de constitucionalidade foi a Constituição de 1891. Ela trouxe o controle difuso do Brasil. Muito provavelmente por influência de Rui Barbosa, grande jurista baiano, que era um profundo conhecedor do direito estadunidense, acompanhou a formação da Constituição dos Estados Unidos, essa coisa toda. E aí, muito provavelmente, ele se inspirou lá e trouxe isso pro Brasil. Ele foi um dos grandes responsáveis pela elaboração da Constituição de 1891. Pablo, e a Constituição de 1824? A Constituição de 1824, ela trazia um dispositivo lá que falava mais ou menos assim, que o legislativo seria responsável pela guarda da Constituição. Qualquer coisa nesse sentido. Então, alguns autores vão dizer que existia um controle que era realizado pelo legislativo. Mas isso não é bem controle, né? Porque se você faz a lei inconstitucional e você é responsável por dizer que essa lei é inconstitucional e tirada do ordenamento, então, veja, não é bem um controle. É só você fazendo e refazendo as leis. Então, enfim, tinha essa, tem esse pequeno paradoxo, tá bom? É mais fácil a gente considerar que nasceu mesmo em 1891 na forma do controle difuso, né? O controle concentrado vai chegar aqui depois, só na Constituição de 1946, né? Vai chegar em 1965, pra ser mais específico, a Emenda Constitucional 16 de 1965 inseriu na Constituição de 1946 o controle concentrado. E inseriu justamente a DI, né? Que é a ação química, a ação padrão do controle concentrado. Então, controle difuso, 1891. Controle concentrado, 1946. Tá bom, gente? Vocês estão colocando o nome depois. Eu não tô, tô só vendo aqui o nome passando. Eu não tenho condições de passar agora, porque agora eu tô na parte de conteúdo, tá bom? Então, espera um pouquinho. Mais tarde eu pego o nome de vocês, tá ok? Então, pessoal, é assim que esse negócio chega no Brasil, tá certo? Vamos lá. Ações no Brasil. Agora a gente vai falar de legitimação ativa, espécie de ação, competência e efeitos da decisão. Legitimação ativa. No controle difuso, a gente viu que era qualquer pessoa, né? Qualquer das partes, dos atores do processo, dos agentes do processo, poderia, enfim, questionar a constitucionalidade da lei. Aqui não. Aqui os legitimados vão estar no artigo 103 da Constituição. São eles. Presidente da República, governador de Estado do Distrito Federal, procurador-geral da República, mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado, mesa de Assembleia Legislativa, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional e entidade de classe ou associação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, são essas nove pessoas, tá bom? A gente vai já ver um pouquinho cada uma delas. Efeito da decisão. Aqui, pessoal, em regra, o efeito da decisão vai ser, aqui é tudo regra, tá bom? Erga hominis para todos. Aqui, quando o STF, no controle concentrado, numa ADI, numa ação direta de inconstitucionalidade, quando o STF diz que a lei é inconstitucional, isso vai valer para todos, isso vincula todo mundo, tá certo? Então, efeito erga hominis e efeito vinculante, isso obriga todo mundo. As únicas pessoas que não estarão obrigadas serão o próprio STF e o Poder Legislativo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Ainda sobre os efeitos da decisão. Ex-tunc, ou seja, retroage. Bate na testa, cai para trás, tá bom? Retroage. Se a lei é inconstitucional, ela nunca nem deveria ter existido. Como é que ela teve efeito? Então, vai matar lá na origem. Pablo, pode ter modulação dos efeitos? Pode, a gente vai já falar nisso, tá bom? Efeito vinculante, já falei. E vincula todo mundo. E efeito repristinatório. Aqui acontece um fenômeno interessante. Imagina que existe a lei 1, tá certo? A lei número 1. E essa lei 1 é revogada pela lei 2. Pela lei número 2. Então, veio a lei 2 e revogou a lei 1. Se essa lei 2 é inconstitucional, tá certo? Se essa lei 2 é declarada inconstitucional pelo STF, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai sair do ordenamento. Só que ela tinha revogado a lei 1. Se ela tinha revogado a lei 1, a lei 1 volta. Digamos que o artigo 1º dela dissesse, fica expressamente revogada a lei 1. Esse artigo também era inconstitucional. Se ele era inconstitucional, ele sai e aí a lei 1 volta. Então, tem esse efeito repristinatório, ok? Vamos lá, então. Bom, as ações no Brasil são ADI, ADO, ADC e ADPF. O que é cada uma delas? ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Eu vou falar rapidamente aqui, mas a gente vai voltar a isso tudo no futuro, tá bom? A gente vai ver isso em detalhes no futuro. Pessoal, o que é a ação direta de inconstitucionalidade? Aqui é o seguinte, existe uma lei, tá certo? Essa lei é inconstitucional e um daqueles legitimados dá entrada na ADI para retirar essa lei do ordenamento. Isso é a ADI. Existe uma lei, o ato normativo inconstitucional. O que é a ADO? A ADO é o contrário. Na ADO, a Constituição manda fazer alguma coisa e essa coisa não está sendo feita. Essa coisa não foi feita. Então, qual vai ser o remédio que é que vai caber? A ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tá bom? A ADC. A ADC, alguns autores vão chamar de ADI de sinal trocado. Por quê? Porque ela é a ação declaratória de inconstitucionalidade. Enquanto na ADI você pede que o STF diga que a lei é inconstitucional, na ADC você vai pedir, ou melhor dizendo, um daqueles legitimados vai pedir que o STF diga que a lei é constitucional, que o STF diga que a lei é compatível com a Constituição, tá bom? E a ADPF, para que ela serve? A ADPF vai servir para os outros casos variados. Então, direito municipal, direito anterior à Constituição de 88. Os casos em que não couber um ADI, ADO ou ADC, vai sobrar para a ADPF, para a arguição de descumprimento de preceito fundamental, tá bom? Então, essas são as ações no Brasil. Pessoal, rapidamente aqui, essa é a primeira metadezinha da nossa aula, né? Eu espero que estejam gostando. Eu vou dar um intervalozinho rápido aqui de cinco minutinhos, vou só pegar uma água, tá bom? E aí vocês postam aí no chat se vocês, enfim, ficaram com alguma dúvida, se tem alguma coisa que vocês não entenderam. Cinco minutinhos, vou só pegar uma água, me espreguiçar um pouquinho, tomar um café, e aí eu volto, tá bom? Volto já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto